A transmissão do novo coronavírus no Brasil abrandou pela primeira vez desde abril. Um estudo norte-americano concluiu que as crianças têm um papel mais importante na propagação da Covid-19 do que se pensava. Afinal, as cargas virais da Covid-19 em crianças são superiores às dos adultos doentes. A diferença é que o vírus permanece nos mais novos sem manifestar sintomas. As conclusões constam de um estudo dos investigadores do Hospital Pediátrico e do Hospital Geral de Massachusetts, nos Estados Unidos, o maior até agora realizado com crianças e jovens até aos 22 anos de idade. Os autores do documento ficaram surpreendidos com os elevados níveis de vírus que encontraram nas amostras, sobretudo com dois dias de infecção. Quer isto dizer que o risco de contágio pelos mais novos é bastante acentuado. Os especialistas alertam ainda para o facto de os sintomas das crianças serem demasiado idênticos às gripes em idades pediátricas, o que complica o diagnóstico da Covid-19. Embora não sejam tão suscetíveis a ficar gravemente doentes, como os adultos, as crianças não são imunes à doença e representam um risco acrescido nas famílias com idosos em casa. Os Estados Unidos superaram os 5 milhões e meio de casos esta quarta-feira, depois de registadas outras 44 mil infecções. Foram também contabilizadas perto de 1.300 mortes, elevando para quase 173 mil o número de óbitos no país. A transmissão do novo coronavírus no Brasil está a abrandar pela primeira vez em quatro meses, segundo as contas do Centro de Controlo de Epidemias do Imperial College do Reino Unido. Esta semana a taxa de contágio fixa-se em 0,98%. Contudo, o número de vítimas mortais no país mantém-se acima das mil. Só no último dia, o Brasil perdeu 1.212 e registrou mais de 49 mil casos. Ao todo, já morreram 111 mil pessoas, perto de 3 milhões e meio ficaram infetadas e já há mais de 2 milhões e 600 já estão recuperadas da Covid-19. e já há mais de 2 milhões e meio ficaram infetadas.